Já vou seguir nosso primeiro giro de notícias do SCNOR dessa quarta-feira. Já tô indo com o Paulo Milha, tá aqui na nossa capital. Vai trazer detalhes pra gente, vai relembrar pra gente aquela história dos maus-tratos numa creche aqui de Florianópolis. Lembram disso? A gente falou bastante sobre esse assunto. Isso aconteceu ali no início de julho e agora a polícia concluiu o inquérito. Paulo, relembra o caso e atualiza as informações pra gente. Paulo Milha, muito bom dia pra você. Que novidade você tem sobre esse caso? Oi, Márcia. Muito bom dia pra você, pra quem tá cedinho com a gente, viu? Polícia Civil indiciou duas pessoas, Márcia, por crimes aí, por cinco crimes, na verdade, que teriam sido praticados contra crianças de um a seis anos de idade que frequentavam essa creche, né? Uma creche particular que fica no bairro Capoeira, região continental aqui de Florianópolis. A Polícia Civil, ela não passou detalhes de quem são as pessoas que foram indiciadas, ou seja, não revelou a identidade dessas pessoas que foram indiciadas. Mas o inquérito já foi encaminhado para a promotoria de justiça, pro Ministério Público, que é quem agora faz a análise de toda a investigação feita pela Polícia Civil. O Ministério Público pode ainda pedir alguma investigação complementar, alguma informação complementar por parte da Polícia Civil, antes de decidir se oferece ou não a denúncia pra justiça. E depois a justiça que decide, né? O delegado, inclusive, foi questionado pelos nossos colegas do portal MD+, com exclusividade, o delegado responsável pelo caso, com relação à prisão dessas pessoas que foram indiciadas. Ele falou que isso vai caber à justiça decidir se vai expedir a ordem de prisão ou vai pedir a prisão dessas pessoas que foram indiciadas. O fato é o seguinte, os cinco crimes que foram cometidos, de acordo com as investigações conduzidas pela Polícia Civil, são maus tratos, exposição a constrangimento, lesão corporal, injúria, tortura física e psicológica. Durante todo esse inquérito, toda a investigação da Polícia Civil, 35 pessoas foram ouvidas, entre responsáveis legais, né? Pais ou responsáveis ilegais pelas 22 crianças que frequentavam essa creche, a creche Bemmiqué, reforçando mais uma vez, uma creche particular aqui de Florianópolis, além de professoras e outras testemunhas, e as duas pessoas que também foram indiciadas. A gente lembra que tem até vídeo, né? Que foi, que a gente, os vídeos circularam pela internet, de uma pessoa lá, sacudindo o bebê, né? Quase sufocando um bebê que frequentava essa creche. Uma das mães que tinha um filho, né? Ou uma filha nessa creche, falou também ao nosso portal ND+, ela pediu para ter preservado a identidade, resguardado a identidade, até para não chegarem, né? Até a criança. Essa criança, ela tem uma filha, né? De quatro anos, que está passando por tratamento psicológico, por conta de todas essas situações envolvendo a creche que passaram lá pela creche. A gente tentou também contato com o advogado, né? O escritório de advocacia que está fazendo a defesa da creche, mas até o momento, né? A gente ainda não teve retorno para saber uma posição com relação da creche, né? Da defesa, com relação a esse inquérito final, o resultado final que foi apontado aí pela Polícia Civil, que acabou resultando no indiciamento dessas duas pessoas. Claro que a gente agora continua acompanhando os desdobramentos junto ao Ministério Público, né, Márcia? Como eu falei, agora cabe ao Ministério Público fazer a análise de toda essa investigação e também depois o Poder Judiciário. Márcia. Com certeza, a gente vai passo a passo acompanhando e dividindo aqui com o telespectador todos esses processos aí de investigação, de indiciamento, se vai ter denúncia, se não vai ter denúncia, enfim. Então, vamos lá.